Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Né, Claudinha? Tudo bem? Tudo bom, é isso mesmo. Tudo bom, meus amigos? Então, vamos a mais um comentário desse livro maravilhoso, Vida Feliz, de Divaldo Franco, psicografia, pelo Espírito Joana de Anjos. E hoje nós estamos na lição 112. Lê uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpore este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro e, nesta página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis, já que os outros não fazem, realiza tu. Muito bem, um conselho aí para a gente trazer pensamentos positivos, né? A gente falou em outro episódio da questão do pensamento positivo, da gente alterar os pensamentos. Então, aqui, Joana nos dá um conselho aqui, como pode ser uma página de leitura, pode ser um episódio diário que a pessoa ouça, né? Porque nessa época, vamos lembrar, que não tinha YouTube, não tinha esses meios de comunicação maravilhosos que hoje se proliferaram tanto. Então, ela nos convida a trazermos uma página de inspiração, uma palavra que nos traga um bom pensamento, que nos faça a nossa mente se impregnar de coisas boas. E aí, ela nos aconselha a ler uma página a cada dia, ou ouça episódios diários todo dia, para a gente se impregnar de coisas boas, né? Que aí ela nos coloca assim, incorpora este dever aos teus hábitos. É como se fosse um hábito de higiene, é uma higiene mental que nós fazemos. Então, por exemplo, a gente pode ler uma pequena página de manhã, fazer a nossa oração. A gente pode ler essa página à noite, fazer a nossa oração. Olha que coisa boa, a gente lê uma página dessas para dormir. Aonde será, né, meus amigos, que a gente irá enquanto espírito, enquanto o nosso corpo está lá dormindo? Aonde que iremos, se lermos uma página boa? Para locais bons, para locais onde vamos aurir forças, coragem para outro dia, às vezes inspiração para resolver um problema. Então, são hábitos, hábitos positivos, que nos trarão coisas boas, energia, alegria, inspiração para resolução de problemas. É isso que ela nos convida, e ela nos fala ao final. Se a maioria das pessoas não fazem, por diversos motivos, justificáveis ou não, não interessa. Façamos nós, cada um fazendo a sua parte, uma hora esse nosso mundo, esse nosso planeta, estará cheio de pessoinhas, cheias de bons hábitos. É isso aí. Muito bem, Claudinha. Uma coisa bem interessante que eu gosto de fazer, nesse livro aqui não dá, tá, gente? Assim, porque até você achar, mas nos livros pequenos, às vezes quando a gente está angustiado com alguma coisa, uma dúvida, você abre ou o evangelho, ou abre o livro, é como se realmente viesse aquele conselho do mais alto, né? Te dando o direcionamento, te auxiliando nas dúvidas, dando suporte. Então, é muito importante que nós usemos isso, façamos disso um hábito diário. Bem lembrado. E é isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima.